Fala seus raízes, começando mais um vídeo de top aqui no canal E no vídeo de hoje, rapaziada, eu tô fazendo, mano, aqui, ó Meu segundo envio, mano, da minha lojinha na Shopping, rapaziada Consegui fazer a segunda venda, mano, graças a Deus E hoje, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês, mano, como é que eu tô fazendo aqui os envios das pipas, rapaziada Um parceiro, mano, comprou uma raia Uma raia Mas é isso aí, mano Pelo menos ele comprou, né Rapaziada, ele comprou uma raia, mano, e a gente vai tá fazendo o despacho do envio dele nesse vídeo, tá bom, mano? Então já vai clicando o like, rapaziada Metazinha de mil likes nesse vídeo, tá bom? Porque hoje eu vou mostrar do zero como enviar o seu produto, mano, da Shopping, certo? Pelos correios, rapaziada Eu já adiantei um pouco, família Já fui na lan house, mano, imprimi as etiquetas, certo? Tá tudo aqui, ó Já imprimi as etiquetazinhas, certo? Ó, tudo bonitinho aqui, Shopping, tal Entendeu? Já tô aqui, mano, ó Já abri o papelão Meu parceiro me passou a dica de como embalar, certo? Certo? A pipa Ele pegou, mano, uma raia, é padrão Mas eu vou mandar essa daqui pra ele, ó Vou mandar essa raia aqui pra ele, certo? O malvadão Ele vai ficar, mano, é muito feliz, mano Na hora que ele vier essa raia lá, certo? Vou mandar as malvadão Ele pegou uma raia lisa, mano, certo? Aí eu tô mandando essa aqui do malvadão Porque eu gosto dos meus fãs E quem quiser adquirir, rapaziada A pipa da lojinha Vou tá deixando aí, ó Primeiro link na descrição, mano Vai lá na loja, rapaziada Pode comprar as pipinhas lá, mano, certo? Que são de qualidade, ó Tem pipa lápis, certo? Pipa brite Tem raia 30x30 Tem raia Tomahawk Tem todo tipo, rapaziada, certo? Vou botar mais outros modelos, rapaziada Porque eu tenho que atualizar, certo? A nossa lojinha lá na Shopee, tá bom? Então clica no link na descrição Já corre lá, mano Segue nós, tá bom? E vai fazer sua comprinha lá, mano, certo? Aí, rapaziada Muita pipinha aqui, mano Acho que teve muito relo Vai ter vídeo de produção hoje, certo? Ó A gente tava gravando vídeo, mano Tem uma bagunça aqui pra nós arrumar Certo? E vamos que vamos, rapaziada Fazer aqui, ó Um embalo da Raia Tomahawk Do nosso parceiro, tá bom? Vou logo fazer minha marca ali, mano Eu tenho que Autografar ali minha pipa, né? Porque Meus fãs que compram Eu vou autografar Autografar Certo? Só com essa o pincel aqui Que eu tô perdidinho, tropa Vamos que vamos Acompanha Aí, rapaziada Rapaziada, achei o pincel aqui, mano Certo? Aí, vou fazer minha assinatura aqui É Minha marca Deixa eu ver Vou colocar aqui em cima da mesa Que é melhor Aqui, ó Vou colocar aqui, ó MX Uma caixeira Oficial Coraçãozinho Ha, ha É isso aí, moleque Com certeza, mano É você que tá assistindo Esse vídeo, ó É o dono dessa pipa Eu tô mandando um malvadão Pra você, meu parceiro Já vamos preparar aqui, ó Certo? Vou colocar no tripézinho Já vamos fazer aquela embalagem, rapaziada E vamos aqui, vamos, tropa Já tô com um estiletezinho aqui, mano Certo? Vou usar a tesoura, mano A tesoura é melhor Vou usar a tesourinha Pra gente tá fazendo O corte aqui do papelão Tô com um durex aqui também, ó Durex Certo? Então vai acompanhando, rapaziada Aí, rapaziada Agora a gente vai fazer, mano Aqui, ó A embalagem da nossa raia Certo? Com esse papelãozão aqui aberto Aqui, ó Eu vou fazer a medida, mano Tá bom? O papelão aqui, ele é bom Ele é grosso, tá? Pra não amassar, né, tropa? Vou fazer aqui a medida aqui, tropa Primeiramente, né? Fazer aqui a medida A gente tá drogando assim, ó Pra fazer a droga, né? Pronto A gente tá A gente consegue fazer a droga Pra ver, não A gente vem Dá uma amassadinha aqui A gente vem com aquele corte Só pra fazer a droga Nossa raiazinha Com cuidado Vamos rasgar Vamos tirar Essa lateral aqui, ó Pronto Agora eu vou botar aqui Nossa raiazinha aqui Pra ver como é que vai ficar, né? Aí, ó A gente fecha desse lado, né? Bota a mão um pouquinho pra cá Aqui, é Fecha aqui assim E o outro lado também, pronto Aí, ó Vai ficar assim, certo? Só que a gente vai dar uma tensãozinha aqui, ó Pra deixar, mano É... O pacote menor possível Aí, eu acho que deixa também que tá, pronto, ó Tá vendo? Aí, a gente vai só fazer a ventida aqui, ó Pra tá Cortando Vou cortar aqui, ó E pronto, né? A caixa tá no ponto Vou só dar uma tensãozinha aqui nas beiradas Deixar certinho Então vai acompanhar aí no timelapse, tá bom? Aí, rapaziada Agora a gente vai colocar a caixa usando aqui, mano Certo? Com a tensão A pipa vai pro esse lado Vamos colocar a pipa desse lado aqui, ó Certo? A gente vai pegar ela aqui, ó Colocar ela aqui no meio No meio certinho Pra gente ver, ó Peraí, aí, ó E fecha Certo? A gente vem, ó E fecha Certinho Pega o outro lado, ó Onde foi a droga E põe o outro pra lá, mano Depois que ela vem, ó Né? Aí Aí, troca A gente vai passar o durex aqui, rapaziada, ó Passar o durex pra fechar, tá bom? Vai acompanhando aí no timelapse Rapaziada, encomenda feita, mano Certo, ó Tá pra vocês aqui Tudo certinho, bonitinho, rapaziada Certo? Declaração aqui atrás Chega lá nos correu, mano Vou mandar ele dar uma atençãozinha com o durex aqui Porque meu durex acabou Só fazendo essa encomenda aqui Certo, rapaziada? Então já vai clicando o like, mano Meta de mil likes desse vídeo, beleza? E é isso aí, mano Agora a gente vai lá nos correus, rapaziada Fazer o despacho Da encomenda do cliente Então vai acompanhando Porque eu vou colocar vocês no capacete agora Rapaziada, já estamos com os moleques aqui Já chegaram aqui do nada, certo? E vamos que vamos Vai acompanhando o vídeo, rapaziada A comida já tá aqui já, louco, ó Fica da hora, mano Tá produzindo umas raiazinhas, rapaziada Vai fazendo aí, moleque Eu vou deixar nos correus ali e já volto, beleza? Fica na contenção na casa aí E vamos que vamos, rapaziada Já vai comentando aí, mano De qual estado Você tá assistindo esse vídeo, certo? Ixi, chave da moto Perdi a chave da moto Ela mesmo, meu chapa Achei, rapaziada E vamos que vamos Agora vai dar bom Agora vai dar bom Se o cara não quiser receber esse encomenda aqui Eu vou jogar lá dentro Mas que dia Vou mandar ele dar uma atenção, rapaziada Aqui no No durex, certo? Porque... Tá filmando? Tá Agora como que a gente vai levar isso aqui, mano? Passar um jeito aqui Vai não, vai não Vou tentar passar só pra mão ali, tropa É só o jeito Bora, menino Foi Foi, tropa Vamos que vamos agora, moleque E vamos Agora vamos fazer aquele vlogzão insano, né? Aqui na cidade, barco Levando essa encomendazinha aqui insana Eita, porra Tá batendo um vento aqui insano, tropa Tá, maluco Tá certa, com o tropa Eita, moto Ah, eu desliguei a gasolina da moto Que ela tava meio que vazando Agora tá certa Bora, vai Ah, poxa Não vai porra Poxa Vou levar devagarzinho, rapaziada Bora lá, rapaziada É pertinho, tropa É pertinho aqui de casa o Correio Já vem Certo? Estamos quase chegando, mano Já vai compartilhando aí, rapaziada Estamos querendo bater a meta aí De cem mil inscritos Até o fim do ano, tá bom? Então já vai clicando no botão de compartilhar E ajudando nós, certo, família? Vamos que vamos Vamos ver se vai dar pra trovar aqui de boa Sem estragar a encomenda do rapaz Aí tá, motinho Vai gravar? Então pronto Vamos que vamos Segurando aqui, rapaziada Só de boa Tá com o palha chegando, família, né? Acho que vamos Vai dropar Ligar a seta Vai dropar de novo Chegamos, rapaziada Vou colocar só um lugar aqui pra deixar a moto, certo? Deixar ela por aqui assim Pela essa sombra aqui, ó Vou deixar minha moto aqui Certo? E vamos que vamos, mano Vou tirar o capacete aqui Colocar minha máscara Vou deixar a encomenda aqui Certo? Bora que bora, mano Aí Tem que desligar a gasolina Porque tá derramando Tá vazando Aí Vamos que vamos Tamo quase chegando agora Lá no Aqui nos correios Escorrega logo aqui, ó Nessa casa aí Vamos que vamos, mano A entrega tá aqui já Vai acompanhando Vou filmar lá dentro de vocês, certo? Bora que bora É pra tá aberto, rapaziada É pra tá aberto, rapaziada Chegamos aqui, rapaziada Agora só aguardar, moleque Aqui Isso aí Poucha fuck um back million É pra tá aberto E dia Domingo Domingo Depém plot E aí Document Ad負 Ad財 Ad 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 Rapaziada conseguindo fazer Emprega certo Agora moleque a gente vai pra casa Preparar mais pipas pra vender Então vamos que vamos Uhul, até foi certo Tranquilo demais Vou guardar esse comprovante aqui Mano, porque Aqui é o código de rastreio Do comprador, certo Então vamos que vamos Tudo certinho Agora a gente vai pra casa Vai acompanhando aí no time Chega lá em casa e a gente vai finalizar o videozão Tá bom? Vamos que vamos Rapaziada, cheguei aqui em casa já mano Já clica no like, se inscreve no canal Tá rapaziada, aqui mano A gente traz de tudo, certo? Até levando as encomendas da Shopee Se aparecer mais encomendas grandes Rapaziada, eu vou tá gravando e trazendo pra vocês Tá bom? Então já se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Mano, confere aí que você tá inscrito A maioria do pessoal que assiste os vídeos aí mano 80% não é inscrito, 20% é inscrito Que é isso rapaziada Então já desce aí embaixo Confere se você tá inscrito, tá bom? Pra não tá mais perdendo os vídeos É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tô fazendo barbicha aí, é louco? Daniel do bigodinho Olha quantas coisas da vida Ó, esse aqui vai aparecer daqui a pouco No outro vídeo que vai sair de régua É o Charlie Bross do Piauí Tô fazendo barbicha